Galera, antes de começar o vídeo, eu tenho um desafio muito legal pra fazer pra vocês, galera. Tá vendo essa minha amiga Gabi? Ela tá quase batendo mil inscritos. Então, mano, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, vai lá no canal dela e comenta bem 10, rapaziada. Sim, eu quero ver todo mundo comentando bem 10. Vamos ver se a nossa força aí, aranha-tin, tá boa e vamos ajudar essa minha amiga aí a chegar um K, mano. E agora, rapaziada, bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa. Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, aquela série que vocês tanto amam, que eu fazia antigamente aqui no canal e muita pessoa me cobra, que é bem versus mal, galera. Sim, estamos aqui no Minecraft Pocket Edition pra fazer um bem versus mal. Como funciona? Hoje estamos na addon do bem 10, ou seja, vai ter o bem 10 do bem e vai ter o albido, que é o bem 10 do mal, meu, e como se fosse o alter ego dele. E a gente vai fazer uma batalha pra ver qual é mais forte, o do bem ou o do mal. E pra isso, eu tô com uma amiga minha muito legal, que é a Gabi. Fala aí, Gabi. Opa, e aí, gente? Aqui é a Gabi. É isso aí, mano. O canal da Gabi vai tá aí nos comentários fixados, junto com a addon, beleza? E o tutorial de combateado tá na descrição. E se você gosta dessa série, já deixa o seu like e vamos tá batendo aí 250 likes, beleza? Pra tá fazendo mais vídeos dessa série. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. E, rapaziada, é isso. Tá pronta, Gabi? Tá pronta mesmo? Então tá, ó. Você pode ver que aqui tem o bem versus o mal, pra escolher o seu lado, certo? Só que pra ver quem vai ir primeiro, a gente vai ter que tirar um PVP. Eu sei que a Gabi é boa no PVP, rapaziada. Então, 1, 2, 3 e valendo. Putz, mano, eu tô com medo. Ai, eu vou ser humilhado. Ai. Nossa, o meu mine tá sem som, tá muito... Nossa senhora. Nossa, eu vou perder. Ah, perdi. O meu mine tá sem som, velho. Eu não sei por quê. Tá eu aqui pra me recuperar a vida. Nossa. Calma aí. Que estranho, meu mine tá sem som, me bate. Tá sem som. Caraca. Então tá bom, então, Gabi. Você pode ir primeiro, tá? Só pra falar pra vocês. Ah, tá aqui só pra me recuperar a vida. Beleza. Pronto. Nossa, dois tapas. Ah, então eu quase te matei, pô. Cadê? Nossa, Gabi. A Gabi já foi parar bem longe. Calma. Aí. Pronto. Aí. Vamos ver. Qual você pegou? Mal. Mal? Ah. Então, o bem é meu, né? Então, você fica com o baú vermelho, eu fico com o baú... Nossa. Ô, eu peguei o super Omnitrix do bem, velho. Se liga nisso aqui, ó. Toma. Aí. Equipo seu. Nossa, da hora, mano. Caraca, velho. Ah, massa. Então, Gabi, você viu que agora a gente tem 20 Luck Blocks, né? Aham. Então, a gente vai abrir essas Luck Blocks e depois vai fazer uma batalha. Como nossas Omnitrix são super, tem modo supremo. Então, vamos fazer assim? Duas batalhas com modo normal e duas batalhas com modo supremo? Hum. Ó, eu sei que você não entende muito bem de anime, mas e Ben 10? Você assistiu o Ben 10 na sua vida? Ah, um pouquinho eu assisti. Caraca, Gabi, você nunca assistiu nada, velho. Então, vamos abrir o Luck Blocks e ver que tem sorte. Ah, dependendo da força dos heróis, o que você acha da gente bater na mão? Tipo, pode usar cap, pé, armadura, mas... Sei lá, bater na mão, tá ligado? Que é da hora, que é da hora. Mano, pra realmente testar a força dos heróis, pra ver qual é a mais forte, o bem ou o mal. Bom, eu já... É, eu já abri minhas Luck Blocks, velho. Nossa, foi muito rápido. Você abriu tudo já? Eu não tive sorte nenhuma. Eu não tive... Meu Deus. Mano, se fosse de farmar, eu peguei uma espada com pilhagem 3. É, mas já que... Não é de farmar? Eu não. Você teve essa altura? Eu não tenho pilhagem 3. Ah, eu também. Só que a minha tem pilhagem 3. Beleza. Minha não. Mano, eu joguei fora até um totem, que também não vai servir de muita coisa. Pronto. Já abriu tudo? Ainda não. Ah, Gabi abriu. Luck Blocks. Vamos ver. Ó, tô aqui pra ver se vai dar sorte. Quer ver cap? Ih, não. Beleza. Tá, você falou que você já assistiu um pouco bem 10, certo? Hum. Tá, vamos fazer assim, então. Mostra o seu herói favorito e eu mostro o meu herói favorito. Pode ser? Calma aí. Nossa, velho. Eu não sei se o meu herói favorito tem aqui. Hum... Tá. Quanto o lixo tem no meu inventário? Nossa, mano. Esse aqui é um dos meus favoritos. Eu vou usar muito ele, que não tem Supremo. Cara, eu acho que não vai ter o meu favorito, velho. Qual é o seu favorito? Nossa, tem muito herói, velho. Ainda é muito bom. Nossa. Qual é esse? Tá, poxa! Olha pra mim. Eu tô vendo. É aquele lá que é rápido, não é? Não, esse é o gigante, pô. O que é rápido é XLRL8. O meu favorito é o diamante. Ah, aquele azul, né? É aqui, ele aqui, agora. Nossa, da hora o diamante, velho. Qual que é esse daqui? Nossa, calma. Você tá atirando, você tá atirando. Tira isso da mão. Aê. Aê. Nossa, oi, que da hora. Massa, né? Então vamos fazer a batalha, então? Dos normais. Nossa, deixa eu tirar esse coisa aqui. Tá, como é normal, eu vou estar usando... Hum, esse daqui poderia ser bom acelerado, mas não. Olha o arraia jato, velho. Cara... Você vai usar esse daqui? Você vai usar esse? Esse daí tá supremo, eu acho. Desequipa ele. Nossa, não, esse agora tá supremo. Meu Deus do céu. Nossa. Calma. Isso aqui tá normal, né? Aham, você vai usar isso daí mesmo? Como que faz eu tirar? É só você ir no vermelho. Vai ter o relógio vermelho, você viu? Aqui? É, clica. Não, não tem outro vermelho, não? Tem. Então, usa o outro. Esse aí. Aê. Aê. Cara, eu vou usar o Hatt, velho. Aqui. Pronto. Nossa, ele não dá efeito, velho. Não, o efeito ele dá, ele não dá mais vida. Caraca, mano. Deixa eu só acertar o nosso spawn point, velho. Beleza, já escolhi o meu herói. Beleza, então, Gabi. Eu vou usar a armadura, velho. Eu tô bem ruimzinho aqui. Pronto. Vai. Carinha, você vai com o copo. Tá muito boa, velho. Não, essa área tá incrivelmente boa, velho. Muito boa. Vai, você vai com... Ah, você tá indo com eco eco. Então vai, Gabi. Um, dois, três. Tem uns poderes aqui, né? Três. Valendo, pode usar poder. Vamos ver na mão, vamos ver se você tirou dano. Dá dano aí? Não, né? Ou dá? Dá um pouquinho. Dá. Dá? Porque o meu você tira um coração, velho. Nossa, foi. Tá mesmo a forte. Nossa, foi. Então, beleza. Então, tá. Ganhei com um normal. Agora vamos mais um normal sem transformação suprema? Tá. Sem transformação suprema, acho que eu vou com arraia jato. Ah, não. Esse é o diamante. Calma. Caraca, eu achei que ia ser o arraia jato, velho. Cara, eu... Na real, mano, eu vou testar o cromático. Pronto. Você vai de novo com eco eco? Nossa, calma aí, calma aí. Beleza. Beleza, vamos ver. Essa área tá muito da hora. E o barulhinho do relógio, velho? Aham, então... Nossa, é muito massa, velho. Vamos ver o gosma. Nossa, o gosma. Eu vou usar o gosma. Nossa, o gosma, velho. Caraca, eu vou muito usar o gosma, velho. Beleza, você tá pronta, Gabi? Aham. Não pode usar os poderes, então. Não, pode usar, pô. A vontade. Beleza. Então vai. Um, dois, três e valendo. Nossa. Ai! Seu poder me deixa lento. Nossa, seu poder me deixa lento. Meu Deus. Você tá com uma cacaranha? Tá. Acho que é. Se eu te falar que você não tira nada de vida, meu? O gosma é muito resistente. Eu tiro vida, seu? Deixa eu ver. Ai, seu poder me deixa lento. Ai! Deixa eu ver, tira? É meio. Ah, então vamos de espada, vamos de espada. Pronto. Peguei a espada, pegou a sua? Aí. Nossa. Ah! Nossa! Nossa, vamos com outra, vamos de novo, vamos de novo. Coloca isso daí, vou com espada de normal. Essa espada tá muito apelona, velho. Vai. Minha espada, a minha espada é nove de dano. Coloca de novo. Coloca de novo e tira. Ai. Nossa, você tá com o Supremo. Calma, você tá com o Supremo. Tira o Supremo. Aí. Aí, vamos. Um, dois, três e vamos. Tá, a minha espada dá seis de dano. Au. Nossa, esse daí deixa neito. Mano, eu acho que o Gosma, ele é imortal, tá ligado? É que nem no desenho. O Gosma não perde, mano. Ele tem um regen muito alto. É, é muito alto o regen no Gosma. Poxa, não morre não? Não, o regen é muito alto. Eu tenho um regeneração seis, praticamente. Tipo, você me bate, eu já regenero. É que nem no anime. Pra você derrotar o Gos... No anime não, né? No desenho. Pra você derrotar o Gosma, você tem que tirar esse negócio da cabeça dele. Porque ele é invencível, sabia? É impossível você derrotar o Gosma. Tô complicado, hein? É, agora vamos com os supremos. Escolhe dois supremos. Mano, eu vou escolher o meu supremo favorito. Nossa, olha o fogofato. Nossa. Ai, eu não consigo tirar. Nossa, mas olha o fogofato. Que lindo. Olha isso. Nossa, que da hora. Uhum. Vamos ver ele supremo. Ó. Toma, o fogofato supremo. Nossa, da hora, mano. Deixa eu ver. Tem o Hernomossauro. O Hernomossauro tem supremo também. Vê aí. Você vai com o maço cinzento? Ele tem supremo? Ele não tem supremo. Deixa eu ver. Tem? Nossa. Calma, é forte. Nossa. Então, tá pronta, Gabi, pra ir pra luta? Tá. Um. Dois. Três. Valendo. Na mão, na mão. Na mão, na mão. Nossa. Eu não sei se esse meu negócio... Ah, isso me deixa lento. Deve dar veneno o meu negócio. Me deixa lento? Caraca, você não toma dano. Tá tomando dano? Na mão. Eu não sei onde te acertar, velho. Nossa. Tomando dano? Eu tô tomando. Você tá tomando? Dois coração. Vamos de espada. Calma. Pronto, peguei a espada. Nossa, eu acho que eu não te acerto, velho. Você tá intangível. Nossa, eu não te acerto, velho. Que roubado. Mano, que... Eu tava na mão, eu tava na mão. Olha, olha que roubado. Você não tá tomando dano? Não. Nossa, que roubado, Gabi. Não, olha isso. Eu não te acerto. Não adianta de nada, ó. Olha isso. Vê, tenta mirar em mim. Ó. Nossa, que roubado, velho. Vira pra baixo. Vira pra baixo. Não, ó. Ah, não. Ah, não. Você dá dano assim. Você, tipo, recupera muito rápido. Eu tô dano? Nossa, que roubado, velho. Regênio é muito alta. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, resistência é 3. Nossa, é muito roubado esse... Nossa, o Massa Cinzenta... Cara, ninguém bota fé no Massa Cinzenta e ele é mó roubado, velho. Caraca. Não, não tem nem o que eu vou fazer, velho. Pode levar, mano. Nossa, mano. Mano, eu não sabia que o Massa Cinzenta ia ser roubado assim. Caraca. Mano, mas olha o relógio na mão. Que lindo, velho. Nossa, é muito lindo. Mano, eu gosto demais de Ben 10. Ben 10 é incrível, velho. Tá, vamos então pro último combate, Gabi? Comprites aqui. Deixa eu ver aqui, pô. Esse anelzinho. Eu não sei. Deve ser de girar ou roleta, eu acho. É, de novo e mais herói. É, de roleta. Tem mais modos. Nossa, que da hora. Mano, muito da hora. Galera, mano, se vocês quiserem, dá pra fazer, sei lá, um Speed Runners com essa Aron do Ben 10, velho. Cara, um Survival vs Hunter, mano. Caraca, que da hora, velho. Deixa eu ver. Ah, você tá com o Planta, mas o Planta não tem o Supremo. Pega um que tem a Supremo. Tem Supremo? Nossa, tem Supremo? Caraca, eu não sabia que ele tinha Supremo. Bom, eu acho que eu vou pegar um que eu gosto. Esse daqui. Esse é o Quatro Braços. Caraca, é o Quatro Braços logo do Omniverse, mano. Pera. Tá, eu vou pegar um Supremo aqui que eu gosto. Esse daqui é o Arraia Jato? É, o Arraia Jato. Quando eu queria o Arraia Jato, eu não achava, né, velho? Beleza. Tem que rolar, roleta lá. Uhum, eu tô roletando. Calma. Qual é esse? Nossa, o contratempo, velho. Que da hora. Tá, eu não tô achando nenhum Supremo. Bom, vamos com esse daqui. Beleza. Nossa, o Calafrios. Tá bom. Nossa, o Calafrios. Você é muito pequenininho, meu. O Calafrios. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Nossa, o Calafrios voa, velho. Que da hora. Sabe qual é a da hora dele? Ele é de gelo e de fogo. Ó. Da hora. O meu tem vinho agora. É o Friagem. Vamos. Então vamos pro PVP? Último PVP? Vai. Um, dois, três e valendo. Na mão, na mão. Aham. Toma. Já fica pegando fogo. Agora fica um pouquinho no gelo. E toma. Nossa, eu não tô tomando dano. Você não tá tomando dano nem na mão? Não. Não. Vai ter que ser nem espada. Não tô enxergando nada. Calma. Pula na água que eu não uso mais. Nossa Senhora, que tapa. Poxa. Você tirou uma hotbar inteira de vida só com tapa, velho. Nossa. Nossa. Que espada é essa? Nove de dano. Nossa. Nossa, que roubado, velho. Não, tá aí na mão. Vamos na mão. Não, vamos fazer assim, ó. Ó. Calma. Tô com duas barras de vida. Não, não. Pode tirar e colocar de... Você tá com a vida inteira? Tô. Tá. Vamos fazer assim. Com sete de dano. Nós dois. Pode ser? Pode ser. Pode ser, pode ser. Calma aí. Eu perdi minha espada porque eu sou burro. Mas calma aí. Eu vou pegar o Friagem de novo. Friagem. Supremo. Beleza. Agora, vamos. O que o meu poder dá em você? Ele me deixa lento. Óbvio. Com lentidão. Você me joga um negócio de gelo lá. Tipo, dá um zoom na tela. É, o meu também. Vai. Um. Dois. Três. Valendo. Vamos. Nossa. E agora? Nossa, é muito mais forte. Você é muito mais forte. Caraca, Gabi. Mano, olha que coisa da hora. Nos normais eu ganhei duas e você ganhou duas no Supremo. Você viu? Então. Caraca, velho. Mano, mas eu gostei da Adam. O que você acha da Adam, velho? Nossa, muito top. Muito bem elaborada. Olha isso. A modelagem dos personagens. É uma das melhorizadas que eu joguei, velho. De verdade. Muito top. Não, de verdade. Tá muito incrível, mano. Nossa. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, botou de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Eu acho que vou fazer mais vídeos com essa Adam. De verdade, eu gostei muito. Eu sou muito fã de Ben 10. Muito. E eu acho que a Gabi também gostou. Então, passem lá no canal da Gabi. Mano, vamos fazer um desafio, velho. Vamos fazer um desafio, Gabi. É pra todo mundo passar no seu canal e comentar Ben 10 no último vídeo. Pode ser? Beleza, pode ser. Todo mundo, então, lá no canal da Gabi e comentem Ben 10. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.